Saneamento básico não tinha, eles faziam as necessidades no mato. Moravam em casas de taipa, aquelas casas que tem barro com madeira. Então, assim, local para alimentação não existia. Eles comiam em pé. Então, assim, uma coisa desumana com o trabalhador. E eles estavam ainda presos, cativos, que não podiam sair para canto nenhum. Então, assim, a gente vê que ainda existe isso. Será que esses trabalhadores eram felizes lá onde eles estavam? Bom, de vez em quando aparece uma reportagem falando sobre a desumanidade com os trabalhadores. Ainda existe. Ah, Luciana, existe isso ainda? Existe, mesmo com as novas regulamentadoras. Mas, mesmo assim, ainda existem grandes empresários que não fazem segurança. E quem sai prejudicado aí, no caso, é o trabalhador. Ser consultado através de seus representantes na CIPATR sobre as medidas de prevenção que serão adotadas pelo empregador. Vocês viram que o Tec Segurança, ele falou para vocês a questão do óculos. Aquele óculos, o primeiro óculos que ele falou para vocês é o óculos de ampla visão. Mas, como o trabalho deles era céu aberto e como o ar não passava, então, tudo que ele transpirava, o óculos ficava embaçado. E houve a necessidade de fazer uma adaptação naquele óculos, fazendo o óculos com a telinha e elástico. Viu também a questão da bota, que eles utilizavam uma bota de couro normal, só que não estava ajudando porque na hora do corte, do facão batia e ali aconteciam os acidentes. E ele fez o quê? Ele adaptou uma bota. Então, isso é nossa função. Então, quando a gente fala a questão de escolher sua representação em matéria de segurança e saúde do trabalho, eu estou falando disso também. De escolher o EPI adequado para a função de cada trabalhador, a questão da adaptação também. Então, isso daqui, gente, é segurança e saúde do trabalho. Quando há motivos para considerar que existe grave iminente risco para sua segurança e saúde ou de terceiros, informar imediatamente ao seu superior hierárquico, ou membro da CIPA-TR, ou diretamente ao empregador, para que sejam tomadas as medidas de correção adequadas, interrompendo o trabalho, se necessário. Ou seja, se o trabalhador vai fazer uma atividade e nessa atividade tem um risco, porque ele está vendo que se ele for ali, um exemplo, o cortador de cana, ele não é eletricista e manda ele trocar uma fiação. Manda ele ir lá no quadro elétrico trocar alguma coisa ali do quadro. Ele sabe que se ele for, ele pode levar o quê? Um choque elétrico e pode morrer ali. Então, ele pode se negar, tá, gente? Ele pode se negar e pedir, ó, eu não sou eletricista. Bota outra pessoa aí, chama a eletricista para fazer essa questão da eletricidade aí, vê essa questão do quadro. Então, assim, o trabalhador, ele pode se negar, tá, se ele ver que tem grave iminente risco ali, risco de morte, e deixar para lá, ele não pode ser punido. Apesar que tem várias empresas que dizem assim, ó, se você não for, você vai ser demitido. Só dizendo um caso a vocês. Eu tive um trabalhador acidentado, tá, não foi acidente de trabalho, foi acidente do lar, que a gente chama. Ele, eu fui visitar ele, um determinado hospital aqui do Recife, que é atendido de traumatologia. E lá eu conheci um cortador de cana, que foi fazer uma atividade que não era dele, e ele teve a perna amputada. Então, assim, rapaz, 23 anos. Aí, quando eu cheguei lá, a mãe dele estava desesperada, porque a empresa deixou ele lá, ao léu. Ninguém quis saber do trabalhador, nem tinha assistente social, nem tinha técnico de segurança. E ela, se encontrando ali comigo naquela sala, onde tinha vários pacientes, ela me contou, perguntou se eu era assistente social, eu disse que não, era técnico de segurança, tinha visitar um trabalhador de lá da obra. Quando eu cheguei lá, ela começou a contar a história desse rapaz. Ela disse, meu filho saiu para trabalhar, de manhã cedinho, deu chá, 23 anos. Quando eu cheguei, 5 horas da tarde, eu recebo a notícia que meu filho está aqui, internado no hospital, e sem a perna. E eu fui ali conversar com aquele trabalhador, e ele falou para mim o seguinte, ele disse que fui fazer um engate de uma carroceria, ele não era motorista cortador de cana, ele foi fazer um engate de uma carroceria. Então, é como se fosse uma carroceria normal, só que essa carroceria é aumentada, multiplicada aí, ela é maior do que uma carroceria normal. E no engate, que é aquele ferro que tem o engate, ele estava muito pesado, ele não conseguia, ele começou a colocar tijolos e colocou o engate em cima do tijolo. Tudo que ele colocou esse engate em cima do tijolo, o último tijolo que ficou rente ao chão, ficou fora do prumo, e ele se ajoelhou e empurrou o tijolo. Tudo que ele empurrou o tijolo, o peso da haste, da amarração, quebrou os tijolos que tinham sido colocados, e aquela haste pegou em sua perna. E a perna ficou presa entre o chão e a peça. E ele gritou muito, pediu socorro, mas uma pessoa que estava lá, não sabia operar a máquina, foi lá, puxou a máquina de vez, do engate, e essa máquina enganchou ali na perna dele, e a perna dele se desfacelou, ele teve perda de perna total. Então, assim, muito triste. Eu soubesse que ia acontecer isso comigo, eu não tinha feito essa determinada função que não era minha. Isso, gente, ele falando de uma forma, de uma linguagem, com pouca cultura, falando palavras erradas, porque a gente trabalha com pessoas assim, sem cultura. E ele, assim, está de choque. Uma coisa é você ter todos os membros, perna, braço. Perder uma perna, vai ter gente que vai dizer assim, vai ter pessoas que vão pensar assim, graças a Deus eu fiquei com a outra perna, posso trabalhar. Mas tem pessoas que são muito vaidosas e não vão aceitar a perca de uma perna. Uma coisa é você já nascer com a deficiência, e outra coisa é você não ter e ficar com a deficiência. Então, assim, para algumas pessoas é difícil. Para outras não vão superar, mas para algumas pessoas é difícil. Então, se aquele trabalhador, eu saí de lá, e ele ficou lá ainda por vários meses, eu não sei se a empresa foi lá conversar com ele, ou ver alguma coisa assim, daí eu nunca mais tive contato. Mas são experiências que a gente vivencia. Então, o que é bom para a gente é isso, essa troca de experiência. É o que a gente pode passar para vocês. Então, assim, o custo do acidente, ele é caro. Principalmente para a família. A empresa nem tanto, porque a empresa vai lá e contrata outra pessoa. Mas, assim, para a família o custo é alto. Vamos falar um pouquinho agora do SESTRE. O SESTRE é bem parecido com o SESMIT, NR4, mas o SESTRE, ele é Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural. O SESTRE é composto por profissionais especializados que consistem em um serviço destinado ao desenvolvimento de ações técnicas, integradas práticas de gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho, para tornar um ambiente de trabalho compatível com a promoção da segurança, saúde e preservação da integridade física do trabalhador rural. Atribuições do SESTRE. Ele é assessorar tecnicamente os empregadores e trabalhadores, promover e desenvolver atividades educativas em saúde e segurança para todos os trabalhadores, identificar e avaliar os riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores em todas as fases do processo de produção com a participação dos envolvidos. Vejam que essas três letrinhas A, B e C, sempre estão falando de assessorar, promover, identificar, avaliar, processo de produção, participação dos envolvidos. Então, que o SESTRE, ele se compõe de pessoal de nível superior e se compõe de pessoal de nível técnico. Então, trabalham junto, fazendo o que? Conscientização, trabalhando junto na questão de segurança e saúde do trabalhador, vendo a questão do bem-estar do trabalhador, como é que esse trabalhador está. Então, o SESTRE, ele tem isso, de assessorar tecnicamente os empregadores e trabalhadores. Passando para outro slide, as atribuições do SESTRE indicam medidas de eliminação, controle ou redução dos riscos, priorizando a proteção coletiva, monitorar periodicamente a eficácia das medidas adotadas. Quando a gente faz proteção coletiva, vocês sabem o que é proteção coletiva, né? Proteção coletiva vai prevenir a todos, não é? O EPI, ele previne só a uma pessoa. Então, ele vai indicar medidas de eliminação, controle e redução dos riscos, proteções coletivas e, com isso, ele vai monitorar periodicamente a eficácia dessas medidas adotadas. Então, ele vai fazer o quê? Fiscalização. Ele vai implantar e vai fiscalizar. É que nem o EPI. Forneço EPI para o trabalhador, mas eu vou fazer o quê? Treinar o trabalhador e vou fiscalizar para ver se esse trabalhador está realmente utilizando esse EPI. Então, a gente, quando fala de monitorar periodicamente, é isso, é fiscalização. Ainda falando um pouquinho das atribuições do CELST, analisar as causas dos agravos relacionados ao trabalho e indicar as medidas corretivas, preventivas e pertinentes. Eu falo sempre que, quando ele fala de medidas corretivas e preventivas, e indicar as medidas também do trabalho, eu estou falando um pouquinho de procedimento. Como seria o procedimento, Luciana? Todas as empresas, elas devem ter procedimentos para executar os serviços. Com esse procedimento, nós vamos treinar os trabalhadores. Treinando os trabalhadores, no procedimento, vai ficar mais fácil. Por quê? Chego para vocês aí e digo assim, Billy, vem aqui nas câmeras, escreve aqui na banderia do Brasil uma palavra.